Certificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso reino, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso reino, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso reino, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso reino, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso reino, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso reino, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso reino, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso reino, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso reino, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso reino, e bendito é o fruto do vosso reino, Jesus. Ele e bendito é o fruto do vosso reino, e bendito é o fruto do vosso reino, Jesus. e após a advogada nossa e esses nossos olhos de Jericói Jorge a nos envolver e depois de que esteja mostra a Jardim e dita o fruto do vosso peito a premente e a piedade com o nosso irmão de Maria a glória e a glória e a santa mãe de Deus para que sejamos dignos das mães de Cristo Amém